Olá, meus amigos e telespectadores do programa Rolê Imobiliário. Queria convidar vocês hoje para virem comigo conhecer o Centro de Vitória, um lugar incrível onde a cultura e a história se mesclam de uma forma inusitada, onde o culto e o pop andam lado a lado. Vamos lá, vamos dar o rolê no Centro de Vitória. Estou aqui na Cidade Alta, na Praça João Clímaco, onde existem alguns monumentos da cultura capixaba. Palácio Anchieta, aqui tem a Academia Espírito Santo de Letras, aqui atrás o Palácio Domingos Martins, logo ali em frente a Igreja São Gonçalo e aqui a Mansão Serqueira Lima. A Cidade Alta foi onde a povoação da cidade se iniciou, pelo fato de ser um local mais protegido e lá embaixo ser tudo mangue. Foi somente no século XIX que as coisas começaram a tomar um formato, do que a gente conhece um pouco hoje. O lance bacana aqui no centro tem muita galeria de arte, muito museu. Aqui mesmo vai ser o Palácio do Palácio Domingos Martins, vai ser o lar da Orquestra Sinfônica Capixaba. E a gente vai agora aqui na Galeria Homero Macena, que é um dos muitos espaços culturais que tem aqui no centro. Coisas que não são muito comuns fora desse bairro. Josi, você é estagiária de arte visuosa aqui da Galeria Homero Macena. Conta pra gente que instalação é essa que tá? No caso, a instalação é da Fabiana Pedroni, artista. Ela é ex-aluna da UFIS. No caso, o nome da exposição é Cronologia Cairológica. Fala sobre a maneira do tempo agir na nossa vida. Diversos fragmentos de textos são dispostos pela parede. O ministro do Itáquio, ministro dos Rorais. Tem Santo Agostinho, diversas outras citações. Ao longo de toda a exposição. As placas de vidro, né? Se você olha de uma forma assim, parece que tá tudo transparente. Você não vê nada. Mas quando você vai andando através da exposição, você vai vendo que ela tem uma impregnação do tempo. Tem uma marizia, tem uma poeira. Que você vai vendo ao decorrer de toda a exposição. O Palácio Enxieta, ele hoje é a sede do governo. É a sede do governo estadual. Mas a origem dele foi um colégio jesuíta. E até mesmo uma igreja. Foi a igreja de Santiago e depois o colégio jesuítas. E datada do século XVI. Aqui a Academia de Letras. Aqui o Instituto dos Advogados do Espírito Santo. O Palácio Domingos Martins. E aqui a Igreja de São Gonçalo, que hoje é aquele dia dos ricos. Pra poder fazer em casamentos bem transados, com violina, aquelas coisas com cantores e tal. Que é uma capela minúscula do século XVII. Que é disputadíssima pela elite capixaba pra fazer seu casamento. Olha só, pra gente conhecer a história da Igreja de São Gonçalo, precisamos saber um pouco do passado dela primeiro. E antes dessa igreja, ela foi construída uma capela. Em 1715? Em 1707, na verdade. Então, nessa capela existia a Irmandade Nacional da Boa Morte e a Assunção. Então, como o número de fés estava aumentando nessa capela, eles queriam construir uma igreja maior. Então, eles conseguiram essa liberação, na verdade, 1715, e construiram a Igreja de São Gonçalo. Ela foi construída pelos parcos. Porque antes, na cidade de Vitória, existia, na verdade, essa divisão, né? Os homens negros, os brancos e os parcos. E aqui, como foi construído pelos parcos, trouxeram a imagem de São Gonçalo. Certo. Que é o altar principal. Então, a Igreja de São Gonçalo foi inaugurada em 1766, construída nesse período colonial, né? Então, sua característica original. E com a parte maior, que nós chamamos de nave, o arco cruzeiro e o altar morto, que é o altar principal, onde o padre fica para celebrar a sua missa. Então, podemos encontrar outras imagens, né? A não ser de São Gonçalo. Que existe, até hoje, a Irmandade Nacional da Boa Morte e a Assunção. Então, existe a imagem, né? Nossa Senhora da Boa Morte, que fica no altar. Ela está deitada. Ali, aquela... Isso. Aquela cúpula de vidro, né? E a nossa Assunção, lá em cima. Então, acontece a procissão, né? Dessas imagens. Que acontece dia 15 de agosto. Sai nas principais ruas de Vitória e vai até a Catedral. Depois volta para cá novamente. A imagem de Nossa Senhora da Boa Morte e a imagem de São Francisco Paula, elas são imagens de roca. Elas são imagens articuladas. Ah, que legal. O rosto, a mão, é diferente do corpo. Ele não tem nada, né? A gente pode articular essas imagens. Colocar em pé, sentado ou até mesmo deitado. Pode mudar o movimento. Que incrível, hein? Diferente das outras, que é a Catedral de Madeira, né? Patrick, e esses balcões aqui? Para que eles servem aqui ao lado? Aqui nós chamamos de tribunas. Ok. Que ficava pessoas importantes da época para assistir a Mestral do Alto. Hum. Então, é diferente dos pessoal que ficava. E aquela tribuna lá atrás? É, o couro, né? Ah, ótimo. O coral, uma banda religiosa. É bem utilizado quando tem casamento aqui. Acontece casamento aqui na igreja. É uma das igrejas mais disputadas para casamento hoje em Vitória, né? Exatamente. Sabe por quê? É a igreja de São Gonçalo. Não, não sei. Porque ela é conhecida como casamento duradoura e feliz. Ah, é? Porque em casa aqui é para sempre. Que bacana, hein, rapaz? Nesse mundo doido aí, que 50% dos casamentos se desfazem, é bom de aumentar essa fila aqui na igreja de São Gonçalo, para ver se o negócio engranda, né? Bacana. Patrick, obrigado pela sua aula, cara. Beleza? Valeu. Obrigado, meu. Bota aí sempre, tá? Que esse lance de ter que estudar para fazer o rolê, está sendo muito divertido, porque eu gosto muito de história e acabo aprendendo muita particularidade, muita curiosidade sobre os locais que a gente visita e que mora aqui há tanto tempo e às vezes não sabe os detalhes das coisas, né? E está legal que eu posso passar um pouco disso para vocês. O próprio nome da cidade de Vitória, existe uma controvérsia que dizem que o nome surgiu devido a uma batalha acontecida em 1551, onde os portugueses venceram os índios, uma batalha sangrenta. E existe uma outra vertente que fala que Vitória vem graças à Nossa Senhora da Vitória, que era a padroeira dos Bascos, terra dos jesuítas, que vieram aqui tocar a escola de Santiago. Bom, tem que voltar no tempo para saber, né? Um pelo outro, eu prefiro a versão da Batalha dos Índios, eu acho mais legal. Agora a gente vai passear aqui na Cidade Alta, que é onde tudo começou, é onde os portugueses montaram o núcleo de povoação aqui em Vitória. Em 1551 foi fundada a Vila de Vitória, mas muito antes disso, por Duarte Lemos, em 1537, foi edificado o primeiro prédio, a primeira construção aqui de Vitória, que foi a Capela de Santa Luzia, que até hoje está preservadíssima. Vou mostrar para vocês aqui, que lugar maravilhoso, que está aqui abençoando Vitória há quase 500 anos. É a Capela de Santa Luzia. Olha que lindo o casalinho aqui. Isso aqui é a coisa mais linda. Carlos Gomes funcionou durante muito tempo como cinema também. Era o Carlos Gomes e o Glória, onde a classe média ia se divertir, era fazendo footing na praça, andando em torno da praça, paquerando as meninas, no Carlos Gomes, no Glória e na praia. Enquanto a elite, os ricos, eles frequentavam bairros do Clube Vitória. Isso nos idos dos anos 50 e 60. Aqui é a escadaria São Diogo. Olha o edifício de Trão Guimarães aí. Está passando por um processo de reforma. Aqui era mar. Do lado da Costa Pereira já era o mar. O resto tudo era mangue. E aqui a escadaria São Diogo, e ao lado dela tinha um forte, na época do Poloniado. Aqui é a Galeria Antares, a primeira escada rolante do Espírito Santo. Aqui é o convento de São Francisco, que acabou de ser restaurado pelo Instituto Góia. Ele é um prédio datado de 1597. Entre 1551, quando de fato iniciou a colonização aqui na cidade de Vitória, o povoado foi implantado, com a transferência da capital de Vila Velha pra cá, até 1908, pouca coisa aconteceu de relevante aqui na capital do Espírito Santo. Exceto a invasão inglesa em 1597 de Thomas Cavendish e de 1625 de Peter Reis, o holandês, que foi expulso pela meretriz Maria Ortiz, que virou o nome de uma escadaria. A história de Cavendish é interessante, porque quando ele veio atacar o Espírito Santo, ele veio em três naus, e eles ficaram encalhados na altura dele do boi, porque ele acabou com o elemento surpresa. E a população se mobilizou e recebeu ele a flechada. Logo na chegada, metade dos piratas já morreram. Eles saíram em retirada. Cavendish, que havia destruído a ilha de Santos, a Vila de Santos, saqueada, era um terror em pessoa, era uma pessoa, todo mundo temia ele, ele ficou tão deprimido. Diz a história que ele se matou, suicidou, depois do perro que ele tomou dos capixabas. Sempre foi um povo guerreiro capixaba. Até hoje. O centro de Vitória, ele é composto de oito bairros, na verdade. E a região que é a mais valorizada, a mais procurada, é essa que nós estamos, que fica aqui no entorno da Cidade Alta, da Rua 7 e da Gama Rosa. Esse prédio aqui, por exemplo, ele é um empreendimento dos últimos a serem construídos aqui no centro, da década de 80. É um apartamento de três quartos. que a gente vai lá fazer uma visita e falar pra vocês quanto custa morar aqui num apartamento de alto padrão aqui no centro. Vamos lá. Gabriela, você trabalha no centro, que é por terra. Olha, no centro de Vitória, eu trabalho há quatro meses. Nova aqui no centro? Nova, no centro. O que te chamou a atenção nesse período que você chegou aí? Olha, me chamou a atenção, assim, a segurança em primeiro lugar que a gente sempre chega de manhã não tem muita gente na rua e sempre tem polícia e é muito segura e é legal trabalhar aqui. No passado, ao contrário, todo mundo pensa, né? Pensa que o centro de Vitória é violenta e tal. Não, pelo contrário, é que eu acho bem calmo, eu nunca fui assaltada, nunca conheço pessoas que foram aqui no centro, mas de manhã, assim, é bem tranquilo pra chegar e não vejo sempre viaturas aqui. E você usa o comércio da região, você faz compras aqui dentro do ambiente? Muitas compras, assim, aqui é um lugar que tem várias lojas, preço e volta, né? É, legal isso. O que você compra por aqui? Olha, compra de tudo, você acha de tudo aqui no centro. Roupa? Roupa, pra casa, pra presente, você encontra de tudo, tudo que eu consigo da volta, preço e volta. E você almoça aqui pela região? Almoço. Geralmente, a gente pede, né, que a gente tenha convênio com o restaurante, mas sempre almoço, comida muito boa, tem ali na Rua Sete, o da Vila ali, que é bom, é gostoso, eu almoço de almoçar. E você já foi aqui na Casa de Bama alguma vez? Ainda não, ainda não. Você foi muito bom, e o Ludoca do lado? Já, já, já fui. O que você provou lá? A gente foi lá tomar café, eu diria. Você tomou aqueles cafés incrementados ou você tomou café comigo? Na verdade, a gente comprou e trouxe, né, lá é bem legal, é novo, né, e ela veio aqui falando que ia ter a inauguração bem legal. Obrigado, viu? Obrigado. Adeus. Você tem quanto tempo você está aqui trabalhando aqui na Galá Rosa? Bora, quatro meses. Quatro meses? Vai passar rápido. Nesse período que você veio trabalhar aqui, o que você achou de diferente no centro? Eu vou dizer o seguinte, uma vez eu estava conversando com a Beia Carpanheda, que é uma artista que mora aqui no centro, ela falou, Renato, o centro de Vitória tem tudo aquilo que as pessoas acham que ele não tem. O que você, a sua ótica sobre essa afirmação, o que você percebeu? O que eu acho legal do centro de Vitória é que você consegue fazer tudo a pé. Você vai andando, você vai no banco aqui, você vai no restaurante, você está cercado por todos os comércios, todo o comércio, você está muito bem servido no centro de Vitória. E agora... Prático, né? Muito prático agora com a abertura do DOC aqui do lado da gente, que serve uma comida muito boa, um chope muito gelado. Eu acho que está atraindo o público boêmio, o público da noite para cá. O centro está se tornando... Como é que eu posso falar? Um novo local aí, uma nova opção de moradia, de lazer. De moradia e de lazer, justamente. O público que você atende aqui, como é que é o perfil dessas pessoas? São pessoas velhas, novas? Qual que é o perfil do teu cliente? São pessoas novas que querem apartamentos amplos. Bacana, hein, Fred? Cara, valeu o papo. Tô de boa. Tem cliente tocando pra você. Obrigado. O Livro Centro, ele é um movimento digital, ele acontece no Facebook, que é uma fanpage, onde só fala de coisa bacana daqui do Centro de Vitória. Pra você que quer conhecer um pouquinho mais o centro, atividade cultural, agenda, quer dar alguma sugestão, quer saber da história do bairro, é só acessá-la ao Vivo Centro, no Facebook, você vai ficar por dentro de tudo. Você pode sentir vou piorar. Pode ser. Eu estou acompanhando com o Edith, aqui no Casa de Bamba. Edith, o Casa de Bamba se transformou na vedete aí, da cidade, né? Conta aí dessa ideia, como é que foi vir para o centro? Então, o centro estava precisando, né? A gente já ouvia falar dessa revitalização há muitos anos, a gente não via nada acontecendo para fazer com que a revitalização realmente acontecesse. Daí a gente resolveu abrir. Eu me salvo aqui, resolvemos. A gente achou essa casa, que era muito bonita. Muito legal, né? E resolvemos abrir a Casa de Bamba aqui no centro para ajudar, para fazer a nossa parte na revitalização do centro. E qual a proposta do Casa de Bamba? A proposta é um lugar onde ela se sinta em casa, como se fosse a minha casa e a tua casa. Um lugar onde tem uma comida excelente, de qualidade, mas caseira, com um ambiente agradável e com música ao vivo. E de noite, no sambinha, partidão. De noite, no sambinha, de primeira qualidade. Muito legal. Exatamente. Parabéns, vocês estão arrebentando. Muito obrigada. Valeu. Aqui a sapataria jato, tradicionalíssima. Deve ter mais de 50 anos que funciona no mesmo lugar. Tem até uma caixa registradora lá, coisa que você nunca viu mais na sua vida. Daqui tem um lance interessante, ó. Você está aqui de noite tomando uma cerveja no bar do Moeli, no calçadão ou no Bimbos ali. Lá embaixo é o canal de Vitória. De repente você vê um navio passando. Não, não é você que está bêbado. É um navio que está passando pelo canal de Vitória. Realmente no final, aqui da Rua 7. Aqui no finzinho da Rua 7, ou no começo, como preferiu o cristão, está o edifício Capixaba. E aproveito aqui o nome para falar da grande curiosidade que eu aprendi estudando para esse programa. Capixaba significa roça de milho em costa. É o nome Tupi-Guarani. Aposto que ninguém sabia disso. Romulismo, por favor. Beleza pura, meu irmão? Beleza, que prazer. Vamos falar um pouquinho do centro. Puxa vida, tanto tempo no centro trabalhando aqui. Cara, o rapaz trabalha há 140 anos. Eu, na antiga profissão, como contador, né? 20 anos trabalhando aqui no Ouro Verde, Nessa região aqui de Costa Pereira, disso. Quantos anos de restaurante já? Seis anos. O Bela Vitória é um restaurante inusitado, porque é um alacarte de altíssimo nível aqui no centro. Nós não temos nada parecido. A gente tem muitas self-service, muitas lanchonetes. Agora, nesse tipo de cardápio, eu ainda não vi no centro. Eu acho que somos os únicos. Diria que em Vitória. É, são poucos. Em Vitória, você não tem... Teve ter uns segmentos que começaram com até amigos nossos, com as casas aí, oferecendo os executivos, mas depois passaram para a lacarte mesmo, a refeição já distribuída e não montada, como a gente faz aqui. Tem um lance muito legal. O cardápio do Bela Vitória, ele tem um nome aqui, o prato. Escadaria Mariotti, Solá Monjardim, Basílica Santo Antônio, Convento do Carmo, todo bolado. Capela Santa Luzia, Igreja Santa Luzia. Onde é que veio essa ideia? Essa ideia foi toda bolada, exatamente pelo casarão. Esse casarão feito aqui em 1826, esse prédio. Caramba! 1826 tem a data lá na frente, a antiga Relojoaria Moscum. E já foi pensões, já passou muita coisa por aqui. Então, por ser um prédio velho, de estar perto da FAPI, perto do Museu de Artes, do Rosário, veio essa ideia de poder criar esses pratos legais, todos os anos, e aí a gente vai, todo ano a gente vai virando. A curadora da FAPI, teve outro dia aí, ficou brava com a gente, falou, me enxagou, eu saí da cozinha, aí fui lá, falei, qual a reclamação que você tem? Eu tenho reclamação, por que você não tem o prato FAPI aqui ainda? Então, nós vamos elaborar esse prato, então, para ano que vem, estar lançando ele. Esse lance da pensão, você falou, é bem legal, porque o chão, ele mostra. Ele marca onde são os pratos, os corredores. As tábuas, marcam onde eram os pratos, os corredores, é isso aí. A gente, aos poucos, a gente vai querendo trazer coisas mais antigas para cá, a gente está com um projeto aí, junto com um amigo nosso, para a gente poder, principalmente aqui do centro, de artistas do centro, escritores, pintores, expor peças deles aqui no restaurante, exatamente para fortalecer a cultura. Mais um ambiente cultural, que poucos conhecem. Está do lado do mais aqui, inclusive. o mais, o mais, está ali, a papinha tem muitas oficinas, o teatro do Carlos Gomes agora vai ter um duo da Áustria, que vai vir tocar aí, quer dizer, a gente... Tem, inclusive, uma série de corcentos internacionais do Carlos Gomes. O centro está muito legal, está muito, eu acho que o centro é muito cultural, é aquela coisa, o centro não pode morrer nunca, é viva o centro. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Qual o prato que você recomenda aí para a gente traçar aqui hoje? Porque a equipe está com fome, ou também? Faz, então, para a equipe com fome, solar com o Jardim, o melhor de todos. É o brasileirinho. Obrigado, Ron, pelo papo. É um grande prazer em você. Obrigado. Pessoal, o rolê hoje foi no centro de Vitória, e semana que vem aguardo vocês para o rolê em Jardim Cambori. Beijo, queijo. Tchau. Tchau.